E aí galera aqui quem fala é o Stryker trazendo para vocês mais um vídeo de Mad Max e hoje eu tô aqui com vocês junto com o meu carrinho né, eu quero tirar essa rota de comboio de circulação essa aqui mesmo, que tá cheio de espantalho por perto, então sem enrolar muito, solta a vinheta E aí Minha nossa Não sei o que aconteceu, mas tô vivo O que é isso? 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 É só eu e o Líder. Tem alguma coisa que dá pra enganchar nele? Opa! Toma! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso no meu lugar?! Que loucura, mano. Caraca, que troço feio, mano. Caraca, não. Não vou instalar isso, não. Isso é louco. Na cabeça de mim. Pensei que eu vim pra cima de mim, já. Eu vou... Vamos ver. Cara, acho que não há mais nada pra se fazer aqui, não. Então eu tiro essa espantalha aqui, só. Sério que ele vai vim atrás de mim? Toma rento. Não vem, não. Tchau. Cara, eu nem paro mais pra... Coletar sucata desses carros. Por que... Cara, é seis, sete de sucata. É, em longo prazo você recebe... Duzentos, quatrocentos de sucata dos... Dos... Dos aliados, saca? Vai, vê se a porrada é nesse aqui. Pode vir. Pode vir, monstro. Vem. Ah, não vou brincar com o pobre coitado não, vai. Pronto. Menos um. Opa, tem coisa pra pegar. É, é sucata. Olha lá. Cinco de sucata mais dois pela habilidade vontade, cara. Então, assim, eu não acho que vale a pena. Porque... Olha o meu nível de vontade. Tá quase no máximo. É... Coletar uma porcentagem a mais. É... Dependendo do nível. Saca? Bom, então eu vou tirar essa espantalha aqui e eu termino o vídeo, beleza? Eu não vou tirar do jeito rápido. Pegar ele com gás, puxar. Bom, se vocês quiserem ver mais algum vídeo sobre o Mad Max, então, pô, dá aquele like aí. É... Passa pros amigos, comenta no vídeo principalmente. E, assim, se vocês quiserem, entra no grupo do Facebook pra gente trocar uma ideia, pô. Eu quero a opinião de vocês. Beleza? Então eu vou deixando o vídeo já por aqui mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, o Stryker falando. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.